No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês 5 estilos de decoração que estão em alta e que prometem também estar em alta em 2024. Se vocês querem saber quais são esses estilos de decoração, eu convido vocês a ficar comigo até o final desse vídeo, a curtir ele, se inscrever no canal se ainda não for inscrita ou inscrito e continuar me acompanhando, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então, bora lá pro vídeo! Antes de começar, eu gostaria de reforçar aqui com vocês que as tendências de decoração elas são influenciadas por vários fatores. Fatores ali de mudanças culturais, sociais, tecnológicas e também pela estética. Então elas podem variar aí ao longo do tempo. Mas o que eu venho trazer aqui pra vocês são alguns estilos de decoração que vem sendo bastante utilizados e que também prometem ser tendência em 2024, de acordo aí com algumas pesquisas que eu vi, também com as mostras também de design e arquitetura. Então é sobre elas que eu venho falar nesse vídeo com vocês. O primeiro estilo é o estilo contemporâneo. O estilo contemporâneo sempre estará em alta. Isso porque, como o próprio nome já diz, ele é um estilo que incorpora as tendências e também as novas tecnologias. É um estilo que trabalha com elementos modernos e sempre com um toque de elegância e sofisticação. E ele consegue também trabalhar ali um equilíbrio entre a estética e também a funcionalidade. É um estilo que trabalha ali com formas simples e limpas e também com cores neutras, o que também permite a mistura de vários estilos de decoração. E por esse motivo, é um estilo que se mantém aí forte, sendo tendência e promete também ser tendência aí pros próximos anos. O segundo estilo é o estilo escandinavo. O estilo escandinavo, ele está em alta e também promete estar em alta no ano que vem, justamente porque ele combina a simplicidade, o conforto e também a funcionalidade. Com o cenário atual que estamos vivendo e também pós-pandemia, se fez cada vez mais necessário e se faz, né, criar uns ambientes ali que transmitam tranquilidade, conforto, aconchego, que tenham de alguma forma um contato com a natureza. E é justamente essa estética do estilo escandinavo, que é um estilo que combina ali também essa simplicidade através de elementos simples, formas simples na decoração, com minimalismo também. E também trabalha com cores claras e neutras, elementos naturais e também o contato com a natureza, o que proporciona ambientes realmente agradáveis, confortáveis, convidativos, que é algo que os torna atemporal. O terceiro estilo é o estilo boho-chique. O estilo boho, assim como o estilo escandinavo, também traz bem forte essa questão do conforto, de trabalhar com elementos naturais e também o contato com a natureza. Ele também reflete essa busca por ambientes mais aconchegantes, ambientes únicos, mas também cheios de personalidade. E ele traz essa atmosfera, né, mais descontraída, mais criativa, influências étnicas, cores pra decoração. Também trabalha com texturas, com elementos naturais, elementos também artesanais. Então, eu acredito que como estamos nessa busca, né, por trabalhar cada vez mais com elementos sustentáveis, com materiais feitos à mão, com certeza o estilo boho é um estilo aí que promete vir com tudo para 2024. O quarto estilo é o estilo maximalista. Eu também comentei com vocês no vídeo que eu trouxe aqui no canal, tendências de decoração que bombaram na Casa Cor 2023, que eu notei ali em vários ambientes a presença desse estilo. É um estilo super criativo, descontraído, e que traz ali bem forte, né, a mistura de estampas, de texturas, também de cores, também a mistura de vários estilos de decoração. E ele é uma aposta também de tendência pro próximo ano, pra aqueles que buscam realmente por ambientes mais usados, com personalidade também bem expressivos. E o quinto e último estilo que eu trago aqui pra vocês, é o estilo Japandi. Que pra quem não conhece, o estilo Japandi é a fusão do estilo japonês, que é o estilo minimalista, com foco na simplicidade, e o estilo escandinavo, que une conforto e também funcionalidade. Então é o estilo que vem crescendo e que promete permanecer em alta pro ano que vem, justamente porque ele consegue combinar a elegância do minimalismo com o conforto, a funcionalidade, a simplicidade, mas que proporciona realmente um ambiente sofisticado. Então ele trabalha ali com elementos naturais, elementos artesanais, o contato com a natureza, também trabalha com uma paleta de cores neutras, o que realmente traz pro ambiente, né, esse ambiente mais leve e equilibrado. Que é o que estamos buscando realmente para os nossos lares. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Esses são aí alguns estilos de decoração que estão em alta, estão crescendo e que prometem estar em alta em 2024. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já conheciam todos esses estilos, ou se não, se quiserem eu posso trazer também um vídeo mais específico, falando sobre as características de cada um desses estilos aqui no canal pra vocês. Então comentem aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E lembrando, gente, que essas tendências, esses estilos de decoração, eles podem variar de acordo com a região, cultura e também preferências, né, gostos pessoais de cada um. Mas eu quis trazer essas referências aqui pra vocês, de acordo com algumas pesquisas e tudo que vem crescendo aí no mercado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrita ou inscrito, compartilhar esse vídeo também com aquela sua amiga ou amigo e continuar me acompanhando, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então, por esse vídeo foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.